Jesus Tome a mão da pessoa que está do seu lado Comece a orar por ele e por ela O fluido tem o rio, o fluido tem o rio Não é sobre canções ou palavras Não é sobre nomes, pessoas É sobre o nome de Jesus É sobre ele É sobre o rio de glória que flui do teu interior Deus não tem ícones pra usar Deus tem a sua igreja O seu povo O seu povo A plenitude daquele que enche todas as coisas Teu fogo Teu fogo Teu fogo em nós A falha cai em nós Santifica-nos, Senhor Santifica-nos, Senhor Santifica-nos, Senhor Santifica-nos, Senhor Purifica-nos, Senhor Notifica-nos, Senhor Purifica-nos, Senhor Purifica-nos, Senhor Queremos estar onde Tu estás Queremos estar onde Tu estás Queremos estar em unidade contigo Queremos pensar o que o Senhor pensa Queremos dizer o que o Senhor diz Queremos ir onde o Senhor vai Queremos estar com o pobre, com o doente Queremos estar com os oprimidos de Satanás Queremos libertar os oprimidos Porque o Espírito do Senhor está sobre mim Porque Ele me undiu para pregar as normas aos quebrantados O Teu Espírito Tu és o cabeça Somos o Teu corpo 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 Oh, a Tua glória nos faz um Um só, um só, um só corpo Um só evangelho Um só Senhor Um só pastor Um só Espírito Que age por meio de todos e todos Oh, re, 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 re Oh, você que está em cima do muro O Espírito Santo diz a você hoje Saia de cima do muro Entre no fogo Entre no fogo Entre no fogo de Deus Deixe o fogo de Deus queimar você Deixe o fogo de Deus queimar o pecado Deixe Ele te alimentar do pecado Deixe Ele quebrar as misões Aquilo que compromete você Deixe Ele queimar Oh, da-da-da-da-ba-dai-a-sô Oh, checa de concessões ao pecado Oh, da-da-da-ba-sô Oh, é tempo de amores com o Senhor Glória, glória, glória Glória, aleluia, volte para o seu lugar dando glória a Deus e aleluia Bendito é o nome do Deus eterno, aleluia, sinta a presença do Deus Todo-Poderoso Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande Receba de Deus, receba de Deus Aleluia, glória a Deus Eu quero retornar o microfone aqui ao pastor Ocival Glória a Deus Oi pessoal, foi tremendo poder estar aqui nessa manhã e ver o que Jesus fez Uma concordância no Espírito, um mover de Deus nesse lugar, na vida de tantos jovens É uma maravilha, é lindo a gente poder ver tantos jovens reunidos sobre o mesmo propósito De adorar ao Senhor, de exaltar o nome dEle, de receber dEle, de ouvir dEle E com certeza nós nos assentamos à mesa do Senhor nesse dia E pra mim é um privilégio muito grande poder estar aqui Que Deus abençoe a vocês, que o Senhor prospere essa obra E que cresça e que mais e mais jovens venham ao conhecimento de Cristo e Jesus através de vocês Grande abraço, Deus abençoe E que Deus abençoe